A espada do Avaritia. O único problema é que essa aqui é a versão mais paia que existe nela, né? Eu não cheguei a mostrar no outro vídeo, mas essa espada, ela só dá 20 de dano. Eu acho que ela faz alguma coisa com esqueletos, porque tá escrito aqui, mas ironicamente eu não sei a tradução dessa parte. Então se alguém souber, lance um comentário. Mas hoje é um dia muito legal aqui em Minecraft Super, pois assim como nós temos o Museu das Singularidades, vai ficar pensando assim, pô, eu tô fazendo algumas espadas, né? E se eu fizesse o Museu das Espadas? Além de eu aproveitar pra fazer algumas espadas que são mais fracas ou inúteis hoje, a gente faz o Museu, faz alguma espada bolada e tem onde guardar tudo. Eu também vou ter que criar um espaço pra minha espada de vidro, porque eu acho que em algum momento eu vou trocar ela. Eu não quero ficar com a mesma espada da série toda. Porém, até agora, ela é a mais forte que eu tenho. Então é ela que eu vou ficar. Porém, contudo, todavia, primeiro eu vou criar uma bigorna. E agora a gente vai pro Nether, pois nós precisamos de pérolas do fim. E o Nether é o lugar mais fácil de conseguir elas, por causa que é impossível eu fazer o meu Museu das Espadas aqui. Simplesmente pelo fato das espadas serem itens e eles ficam voando. E se eu colocar, sei lá, 100 espadas, vai travar o computador de todo mundo. Então a gente vai fazer um teleporte diferente. E você pode estar se perguntando, Pra que uma bigorna pra fazer um teleporte? Poxa, esse cara aqui que tem som de pillager, faltou verba no mod? Mas a bigorna é porque eu simplesmente quero achar um bastião. Porque toda vez que eu venho aqui no Nether, eu ando muito devagar na areia da alma. Ai, pera aí, cara. E se eu for no bastião, eu posso achar aquele livro encantado de velocidade das almas. Aí eu vou poder andar rápido aqui. Olha o que eu achei. É uma dungeon de algum mod. Bom, aqui pode ter um livro, né? Oh, caramba, é, cara. Eita, igual o bagulho do Twilight. Aqui eles têm esses tótens. Ah, não dá pra quebrar. É quando chega perto, nasce esse mob. Onde tá o meio? Achei. Ah, quase. É inquebrável 3. Ah, no final das contas, não tinha nada aqui. Foi só percar de tempo. Mas, Senhor Zombie Pigman, sabe o que não é percar de tempo? Você que tá vendo o vídeo, deixa o gostei. Mano, tô até fazendo aqui a dancinha do gostei. Ah, ah, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ah, ah, se deixa o gostei. Gostei e se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, cadê a dancinha do gostei? Pelo amor de Deus, cara. Uh, se liga o que nós achamos. Um bastião. Oh, tomara que tenha um livro aqui. Oh, mas naquela hora eu falei sério, gente. Passei uma vergonha. Deixa eu gostei, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu gostei. Pelo amor de Deus. Oh, na moral, gente. E pra quem não conhece nada sobre os bastiões, eu vou explicar de forma bem simples. Primeiro, você bota uma caça de ouro pra não ser atacado por todo mundo. E segundo, que aqui você tem a chance, um pouquinho maior do que o normal, de achar um livro encantado com velocidade das almas. Do nível 1 até o 3. No meu caso, qual que ele vai servir? Boa tarde. Uh, salinha do baú aqui? Parece, hein? Opa, Piglin Brute. Piglin Brute significa que estamos na sala do tesouro. Será que eu ataco ele, cara? Oh, não, foi numa espadada. Foi em duas. Eu acho que é porque eu não acertei o crítico. Enfim, ganhamos um armor trim diferente, um normal, e foi isso. E nesse, um bloco de ouro. Eu não vou levar isso. Tá, teoricamente, aqui é pra ter outra sala dessa. Ah, do crítico é uma só mesmo. Tá, vamos lá aí. Ah, pelo amor de Deus, que eu não tenho nada não. Vamos procurar mais. Uh, tem aquela parte. Normalmente, a gente tem que olhar tudo antes de olhar o meio, mas... Uau! Eita, quanta coisa. Olha isso aqui. Isso aqui aumenta a minha vida. Mas acho que não vale a pena, porque este item que eu tenho atualmente, ele me deixei muito a vários efeitos negativos. Tome! E ooo! Tava em inglês, até me confundi, mas é esse encantamento aqui, o Soul Speed 3. E ó, tá lá. Agora, como a próxima parte é conseguir pérolas do fim, eu vou entrar e sair do Nether pra gente conseguir pular uma melhor. Ah, e eu quase esqueci de falar o que era muito importante. Gente, eu pintei meu cabelo na vida real. É pintar meu cabelo! Vocês sempre andam falando pra mim pintar o cabelo, que isso é uma coisa boa, e eu sempre tive muito medo. Mas depois de vocês me darem várias ideias de como fazer, eu finalmente cheguei a algo. Então, pra você que não conhece o meu rosto, ou quer ver meu cabelo, ou só quer me seguir no Instagram, ou acha que eu ainda uso franja, eu não uso mais franja, meu cabelo mudou faz muito tempo, me segue no Instagram, que tá aqui na tela, ou no primeiro link da descrição, e me segue lá. Além de mostrar um pouco mais da minha rotina, dar spoilers de vídeo e muito mais, vocês podem ver meu cabelo novo, vai ser muito maneiro. Então, me segue lá. Ó, 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 a velocidade das almas como vai agora. Ó, chega de lentidão. Ó, parece outro jogo até, ó. Nossa, que coisa boa. Espera aí. Tome! Uh! Ai, meu Deus! Eu vou parar de fazer graças. Enderpearl definitivamente é a coisa mais difícil de conseguir no Nether. E era pra ser fácil. Mas, a gente já tem algumas. Eu tenho 17. Eu tenho um método de inocência o suficiente, mas vamos torcer pra que seja. O que eu preciso fazer é uma warp plate. E eu tenho tudo pra fazer ela, menos esse warp dust, que eu tenho que fazer uma mistura de pérola do fim, com chard de ametista. Não, mas pior que eu acho que vai dar pra fazer assim, ó. Preciso fazer duas, ó. Deu certo. Tá? E pra quem não quer esse warp plate, ele funciona mais ou menos assim. Eu coloco um aqui, e outro aqui. Eles vão salvar suas posições. Eu troco esse flinch entre um e o outro. E pronto. O primeiro, eu quero que seja bem aqui, porque eu acho que aqui é bonito. Já o segundo, eu não sei de colocar, porque a nossa sala da espada, ela tem que ser longe daqui. E eu tava querendo fazer ela algo mais especial, sabe? Pra caber todas as espadas, e a gente conseguir identificar de onde elas são. Eu acho que eu vou bem lá pra longe, por causa que a gente pode fazer ela na altura da bedrock. Aí, além de ser bem longe, não dar lag pra ninguém, e ser seguro, não tem perigo de ninguém spawnar um mob, alguma coisa assim, que vai estragar. É, porque assim, se alguém estragar a minha sala da espada, ia ser muito pa... Imagina. Todos os episódios da série trabalhando pra fazer todas as espadas, e alguém destrói tudo. Olha, a real é que aqui não parece um lugar ruim, não. Eu genuinamente tô achando que vai ser aqui. Vamos colocar o teleporte aqui, pra ser entrada. Pega isso daqui, coloca aqui, e pisa aqui agora. E o outro aqui. E agora, sempre que a gente quiser, a gente pode ir e voltar pra cá. Pera aí, eu tenho uma ideia. Por que eu tô vindo baús daqui? Daqui carrega algumas partes da minha base ainda. Talvez seria melhor fazer um pouquinho mais longe. Só por segurança. Não é nada eu vou fazer aqui mesmo. O primeiro passo pra fazer essa sala nossa, vai ser cavar esse túnel 3x3, mais ou menos por aqui assim. Agora eu vou cavar mais uma camada, por causa do chão. E eu tava pensando, em todas as espadas tem uma sala só pra elas. Vocês vão entender melhor. Tem uns laguinho aqui que nós vamos ter que tampar. Deixa eu tampar aqui bonitinho. A real é que essas partes que já tiver tudo quebrada, pra gente é vantagem, que menos trabalho. E agora que o corredor 3x3 já tá arrumado, aqui é o espaço do chão, primeiro a gente passa tijolo de pedra em tudo. E como você pode ver, pra um corredor, aqui tá muito apertado. Então, eu tava pensando no corredor ser desse tamanho. Agora a gente consegue andar, e ter mais espaço pra tudo. Talvez eu tenha até que aumentar o teto, mas por enquanto, vamos pra casa. Pois, além do Minecraft Super só ficar de noite, eu quero fazer uma mega tocha. Literalmente, faltou uma tocha. Pois com a mega tocha, não vai nascer nenhum mob lá. E também eu quero dormir, porque, não sei se perceberam, mas, 99,8% de Minecraft Super é só de noite. Esse lugar aqui não fica de dia nunca. Por agora, eu vou deixar a mega tocha bem aqui. Só porque é feia mesmo. Depois eu arrumo um lugar melhor. Ficou torta. Ficou torta. Certo. Eu ainda quero colocar muitos detalhes nessa sala. Porém, primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho que pensar em como que eu vou fazer ela, levando em conta as espadas. E eu tava pensando na seguinte ideia. Ah, sim. Toda sala de espada tem o seu próprio espaço. Porque, querendo ou não, cada espada que eu fiz, elas são muito importantes. E eu não acho que elas merecem apenas um espacinho pequeno pra elas. Então, eu quero que elas tenham uma sala pra elas. Ó, tô colocando umas escadas aqui pra dar uns detalhes também por enquanto. Eu ainda quero detalhar muito. Mas, primeiro, vamos escolher qual espada a gente vai colocar aqui. A real é que, por mais que eu tenha as espadas do Toalite, eu acho que a melhor espada pra começar seriam as espadas do próprio Minecraft. Por exemplo, como a primeira espada, é a espada de madeira do Minecraft sem mods, a gente consegue ela quebrando a nossa primeira árvore, que normalmente é uma árvore de carvalho. Última ideia. Calma aí, última ideia boa, última ideia boa. Primeiro, a gente pega areia, esquenta ela, pega algumas flores verde-limão, faz o corante, obviamente, né? Pega os vidros e faz vidro verde-limão. E junta eles com uma glowstone. Agora, vindo aqui na nossa sala, aqui a gente coloca mais madeira. Aqui também. Aqui também. Aqui a gente coloca a nossa lâmpada bonitinha. E aqui folhas. Aí, aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo, madeirinha assim, bonitinha, tronco, mas eu acho que ficou muito igual. A gente pode também descascar, que não fica tão ruim, mas eu acho que como a espada usa tábua, eu acho que as tábua vão ficar mais legais mesmo. E voalá! Aí, quando a gente vai passando por aqui, as paredes ainda são de tijolo de pedra, mas a gente consegue ver alguns detalhes de qual é o item. Daí quando passa pra cá, a gente olha bonitinho. Eu posso até colocar alguma placa aqui pra sinalizar qual que é, seria legal, né? Ou aqui. Tô começando a gostar. E eu tô olhando aqui também, tem bastante placa pra gente testar depois. Aí agora eu entro num problema. Aqui tá bonito, mas pra próxima sala, essa madeira vai aparecer. Eu posso ou fazer parede dupla, ou eu posso só tirar esse detalhe dessa parede. Pô, honestamente, eu acho que eu prefiro parede dupla, hein? Dá mais detalhe. Bom, a segunda espada é a de pedra. Eu acho que não tem muito como fugir da ideia de só colocar bastante pedra aqui. Na real, eu tenho uma ideia. Prontinho. Não ficou surreal, mas também não ficou ruim. Mas agora temos badeira, pedra, e honestamente, aqui pra espada de ouro, eu tenho uma ideia que é bem legal. E que vai ajudar a contar um pouco da nossa história aqui em Minecraft Super. Vocês vão entender o porquê. Mas primeiro eu tenho que voltar pra casa. Toda vez na série, enquanto a gente precisou pegar ouro, a gente foi pro bioma de Badlands. Então eu acho que nada mais justo do que ser nessa temática. Vai precisar botar uma teia aqui, outra aqui, e aqui uns blocos de ouro. Acho que fica legal, né? Hum, vamos lá pegar. E o de ouro está pronto. Olha que interessante. Eu tentei colocar a arinha do deserto vermelho, que é onde a gente achou no bioma de Badlands. Bloco de ouro, teia porque tinha bastante. Tentei colocar até tocha que tinha. Tentei colocar tudo. Honestamente, esse não é o meu favorito, mas eu lhe cumpri pro papel. Talvez eu mude depois. Porém, três espadas do Minecraft sem mods já foram. Mas olha que interessante como só fazer as marcações e a sala já vai guiando forma. Imagina quando eu arrumar o chão, o teto, tudo bonitinho. De qualquer forma, agora falta espada de ferro, diamante e netherite. E vão ficar bem aqui. Deixa eu cavar a salinha agora. E olha que maneiro que fica todas as salas quando elas estão cavadas e não tem nada. E eu vou colocar todos os pedestais e todas as espadas, porque eu acho que fica mais fácil construir quando a gente já tem alguma ideia do que está acontecendo. Ferro. Uai, ficou torto? Ferro. Diamante. E netherite. Para a de netherite, acho que não tem muito o que esconder. Tem que ser netherrack aqui. Isso aqui ficou legal, hein? Ó. O outro item que eu quero colocar lá na de netherite, eu acho que a areia das almas é legal, por causa que não é tão bonito, mas esse item tem muita importância na nossa série. A gente usa ele para muita coisa. E também, ele faz grande parte do nether. Pronto. Agora, temos que fazer a sala do diamante e do ferro. Antes de fazer as salas, digamos que eu me empolguei com a entrada. Para alguns que estão assistindo todos os episódios da série, que por sinal está aqui na descrição para a gente completa, sabe que aquele último castelo da Twilight é inexplorável. Tipo, a gente pode entrar lá, mas a gente não consegue fazer nada, porque não tem nada para fazer, além de roubar blocos. E como aquele castelo tem muita coisa legal, eu peguei alguns blocos dele nos dias anteriores e digamos que eu fiz a nossa nova sala de entrada. Olha que da hora! Só usando os blocos da torre secreta do Twilight. Daí entrando aqui, a gente simplesmente clica na porta. E aqui é a entrada do Museu de Espadas. Mas ainda não fiz aqui, eu vou fazer. Carma aí, carma aí, que eu me empolguei com essa parte. Mas pode falar, ficou legal. Ó, caraca, está muito da hora, está muito lá, claramente, vai. Mas agora deixa eu trabalhar aqui, vai. Senhoras e senhores, queria primeiramente dizer que está muito da hora. Nossa, eu estou muito animado. Está ficando muito melhor do que eu esperava e eu quero fazer muitas mais coisas ainda. Estou pensando em fazer uma episódio de ser mediado para os membros e só testar alguns blocos para a gente colocar aqui. Eu nem coloquei as espadas do Twilight e eu já estou super hypado com a nossa sala de espadas. Primeiro, a gente entra no nosso telepad, que vem para essa sala muito da hora. Abre a porta. E esse é o nosso Museu de Espadas. Começando pelas espadas do Minecraft sem mod. A de madeira, a de pedra e a de ouro. Seguindo para a espada de ferro, a de diamante, que eu coloquei algumas poções para lembrar como a gente conseguiu, e a de netherite, que ficou muito insana. Temos espaços para as novas salas que nós vamos fazer no futuro e uma área de trabalho aqui. Eu estou pensando em deixar o teto para fazer por último, porque eu quero fazer um teto bem bonitinho, eu tenho que me decidir ainda. Mas por agora, este que é o nosso Museu das Espadas e está ficando muito legal. Estou hypado. GG, GG. Ah, e clica aqui na tela para você ver o próximo vídeo do canal e se inscrever. Ah, e me segue no Instagram. Bye.